Bem-vindo a mais um Todo Dia, nosso devocional diário de segunda a sexta aqui no canal da Lagoinha USA. Já se inscreve, já ativa as notificações e não perca nada daquilo que a gente disponibiliza para te abençoar aqui. Hoje eu quero falar sobre algo que nem todo mundo gosta, mas que é importante, organização. Eu não sei você, mas eu sou meio chato com organização. Eu gosto dos livros todos, tamanho certo, um do lado do outro, arrumar as camisas, tentar meio parecido o estilo da camisa, calça só de um lado do outro. Eu sei que isso pode parecer meio extremo, mas organização, biblicamente, é muito importante. E aqui eu não estou falando só sobre organizar os livros, o quarto, o closet, o carro, o trabalho, a mesa onde você trabalha, mas realmente ter a vida organizada. A Bíblia diz que Jesus estava pregando para uma multidão durante horas e elas começaram a ficar com fome. As pessoas estavam ali escutando Jesus durante tanto tempo e elas queriam algo para comer. Os discípulos, então, se aproximam de Jesus e falam, Jesus, a galera está com fome, precisamos dar algo para eles comerem. Jesus fala para eles darem um jeito, a maioria de vocês conhece a história. Jesus recebe alguns pães e uns peixes, ele multiplica os pães e os peixes que ele tinha ali, mas ele dá uma ordem específica para os discípulos. Ele fala para os discípulos, organize essa multidão em grupos e mande eles sentarem. Imagina Jesus mandando organizar aquela multidão em grupos específicos e pedindo para todos se assentarem para que o milagre acontecesse. A organização precede o milagre. Nós queremos o milagre da multiplicação e Jesus está olhando para você e falando onde está a organização. Nós queremos que Jesus venha e multiplique os pães e os peixes. Jesus está falando, organize a multidão, separe em grupo, mande sentar. Deus tem capacidade de multiplicar, exceder, transbordar. Ele está esperando de nós aquilo que nós podemos fazer, que é organizar as nossas vidas. Então eu quero hoje te encorajar, organize sim o seu armário, mas organize sim as suas finanças. Organize sim o seu tempo, as suas prioridades, o tempo que você dá para Deus, o tempo que você dá para a sua família. Organize a sua agenda, organize os seus compromissos, organize o seu carro, organize tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que Deus te abençoou. Organize a sua família, organize a sua vida, porque a organização precede o milagre. Tenho certeza, se você começar a organizar, os milagres vão começar a acontecer na sua vida. Deus abençoe.